Olá, muito boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 9 de maio e a partir de agora você fica por dentro de tudo o que acontece na nossa região. A gente abre a edição de hoje falando de uma operação conjunta do GAECO e Receita Federal contra a sonegação de impostos, envolvendo grupos econômicos que atuariam no ramo dos metais. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em diversas cidades da nossa região e o que mais chama a atenção da polícia, que descobriu durante a apuração, é que essas empresas investigadas teriam sonegado mais de 2 bilhões de reais. A Lucimeire Ramalho acompanha esse caso e vai trazer mais informações para a gente a partir de agora. Oi, Lu, boa tarde a você. Oi, Júlia, ótima tarde para você também, para todo mundo que está com a gente. Movimentação intensa aqui na cidade de Campinas, que é uma das cidades onde essa busca e apreensão aconteceu, justamente para pegar materiais, documentos e dar continuidade a essa investigação. No total, viu, Júlia, foram 39 mandados de busca e apreensão em 16 cidades do país aqui na nossa região. Dois mandados na cidade de Campinas, dois em Sorocaba, um em Espírito Santo do Pinhal, um em Dayatuba e um também na cidade de Sumaré. A Receita Federal já vinha nessa investigação, na Júlia, e há suspeita aí de que esse grupo acabou emitindo notas frias em valores que chegam a 17 bilhões de reais, justamente para fraudar o pagamento de impostos federais e também impostos estaduais. Como que funcionava todo esse esquema, né, Júlia? Era dividido aí, então, em três pilares. O primeiro pilar dessas empresas, que são empresas fantasmas, que emitiam essas notas fiscais fraudulentas. O segundo, que é justamente as empresas fornecedoras desse tipo de metal, no caso aqui, materiais de cobre, também sucata de cobre. E um terceiro, que são justamente os clientes, as empresas que acabavam se utilizando dessas notas frias para justamente fraudar e não pagar esses impostos. Então, se dava de duas formas, né? A emissão da nota fiscal de produtos que nem existiam, da compra e da venda de produtos que nem existiam. Com isso, essas empresas, então, colocavam essas notas fiscais, acabavam tendo benefícios no imposto de renda ou até acabavam não pagando outros impostos que tinham que se pagar. E também, um outro esquema, justamente, fazer a nota fiscal em um valor menor e daí também acabava tendo um lucro com isso, né? Pagavam um imposto menor porque a nota fiscal estava em um valor menor. A polícia, junto com todo esse esquema, né, com a Receita Federal, os policiais continuam nessa investigação. Por quê, né, Júlia? Todo esse valor que eles chegaram aí é referente a 2018 até 2020. De 2018 a 2020. Agora, com todos esses materiais que foram recolhidos, essa investigação vai continuar para se chegar a mais pessoas envolvidas e verificar também se, após 2020, esse esquema criminoso continuou. E também chegar ao valor finalizado aí de impostos que não foram pagos, né? Já que, a partir de 2020, esse esquema criminoso pode ter continuado. Aqui na cidade de Campinas, Júlia, então, foram cumpridos esses dois mandados de busca e apreensão. E a informação que a gente teve do GAECO aqui da cidade de Campinas, que deu apoio ao GAECO de São Paulo, é que na cidade de Indaiatuba, durante a busca e apreensão que foi cumprida lá, né, durante esse mandado, uma pessoa foi presa em flagrante porque estava com uma arma que não tinha registro. Então, a gente continua acompanhando tudo por aqui. Mais detalhes já que toda a contabilização ainda continua acontecendo. A gente continua acompanhando tudo por aqui, viu, Júlia? Eu volto com você. Com certeza, Lu. Obrigada pelas suas informações. Ótimo trabalho pra você.